Gabriel tem dois anos e foi diagnosticado com síndrome de Down. Desde o nascimento, o menino tem a companhia do Billy, o cãozinho de estimação da família. A mãe conta que eles sempre foram muito próximos. Eu percebi essa conexão incrível entre o Billy e o Gabriel. E como as terapias de Gabriel eram intensas, né? Então, assim, quando eu chegava em casa, o Billy fazia parte dessa terapia. Porque o Billy, ele estimulava o Gabriel a rolar, a tocar. E o Billy sempre próximo de Gabriel. Essa amizade ajudou no desenvolvimento de Gabriel. Que coisa linda! Carinho, hein, Billy, tá? O que eu percebo nos animais, nessa terapia com o Gabriel, essa pet terapia, é que o Gabriel, ele é estimulado o tempo inteiro. Ele é estimulado a ir atrás de amora, ele é estimulado a ir atrás de bolinha, ele, tanto ele estimula os animais jogando algum objeto, como os animais o tempo inteiro estimulam a Gabriel. Então, se Gabriel tá no tatame, a amora tá deitada, o bolinha tá deitado, o Billy estava sempre ao lado dele. Mas o Billy foi furtado e o Gabriel tem sentido muito a falta do animal. Hoje, ele brinca com o bolinha e a amora, outros pets da família. Se a gente fala o nome Billy, ele fica atento, ele procura pela casa. Ele sabe quem é bolinha, ele sabe quem é a amora, ele sabe quem é o Billy. Mas ele ainda não tem aquela percepção do que houve, do que aconteceu. Especialistas afirmam que o relacionamento entre pessoas com deficiência intelectual e os animais auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, da linguagem e até mesmo na expressividade. Através do brincar, o animalzinho pode proporcionar diversas oportunidades de exploração, novas experiências, domínio e independência. Nesse período de isolamento social, principalmente, os animais de estimação têm servido muito como companhia. Isso ajuda a promover a autoestima, aliviar o estresse, fortalecer o apoio emocional e, em diversos momentos, age como confidente. Ana Luíza tem 13 anos e foi diagnosticada com transtorno global de desenvolvimento, deficiência intelectual e epilepsia. A menina começou a se desenvolver depois que iniciou o acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo e a realizar a pet-terapia com cães da raça Beagle. Como a fisioterapeuta conversou muito com a gente em relação a isso, de como que era realmente o umbigo, de como que eles eram muito ativos e não se cansavam nunca, praticamente. Então, isso seria bom para Ana Luíza, ela precisava disso. Haja visto que o comprometimento motor dela era muito considerado. Há oito anos, Ana Luíza, Babi e Tony são amigos inseparáveis. E o contato com o cachorro e ser dela trouxe para ela, agregou muita coisa a ela, principalmente em relação à autonomia, em relação ao cuidado com eles. Ela tem um extremo cuidado, ela cuida muito bem. Ter um animalzinho de estimação não possui nenhuma contraindicação. Na verdade, pode trazer diversos benefícios, tanto para a criança como para a família em si.